A manhã dessa terça-feira foi marcada por uma ação de conscientização em alusão à campanha Maio Amarelo. Uma blitz educativa realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar, em parceria com a DITRAN, distribuiu rosas amarelas e chamou a atenção para a importância de respeitar as leis do trânsito. A ação aconteceu na Avenida das Comunidades, próximo ao Estação Restaurante, e contou com a colaboração dos integrantes do projeto Cidadão Consciente, promovido com os alunos da Escola de Educação Básica Norma Mônica Zabel. Então a gente resolveu escolher aqui esse ponto, que é em frente ao antigo quartel do bombeiro, porque esse ponto ficou muito vulnerável. Antigamente, até ano passado, tinha uma lombada eletrônica, hoje não existe mais essa lombada eletrônica, houve esse alargamento da faixa e as pessoas não têm respeitado a faixa de segurança. Diariamente a gente tem presenciado situações onde coloca o pedestre em risco. Por isso que a gente escolheu com muito carinho esse local. Conforme Gil, um dos coordenadores do projeto Cidadão Consciente, no Brasil, cerca de 35 mil pessoas perdem a vida por ano no trânsito. Isso é o equivalente a quase um quarto da população gasparense. Ele conta que apesar de os números de mortes estarem diminuindo em comparação a outros anos, a imprudência dos motoristas ainda é um fator que preocupa muito. Do ano passado para cá, já se sentiu uma queda de cerca de 15%. O que as duas polícias têm nos falado é que aumentou o número de pessoas pegas em fiscalização, excesso de álcool, então o alcoolismo e o excesso de velocidade tem aumentado o número de infrações, que nos deixa preocupando. Quando você aumenta também a questão da infração, daqui a pouco você também começa a aumentar o número de mortes. Infelizmente, a bebida e o excesso de velocidade são as maiores causas ainda dos acidentes de trânsito aqui no nosso município. Na ação, além das flores, um aluno vestido de morte chamou a atenção dos motoristas para os perigos da alta velocidade e demais imprudências no trânsito. Natan e Paulo estiveram presentes e falam da importância da Blitz. É muito importante essa campanha, pois é conscientizados os motoristas a dirigir com prudência, sempre no limite da via, cuidando com a vida dele, com a vida dos outros que são motoristas, para não acontecer nenhum acidente. A importância é para todos que obedecem o trânsito, as sinalizações, para que não ocorra o acidente. Os motoristas que passaram pelo local na manhã desta terça concordam com a ação. É importante, é muito importante as crianças já estarem conscientes do problema do trânsito. Muita calma, muita tranquilidade, porque hoje o pessoal anda tudo louco. Não tem mais um minutinho para esperar de paciência, tem que ser tudo na hora. Olha, é bastante importante, porque quanto mais as crianças estarem envolvidas com a segurança, melhor para o futuro do Brasil. Gil fala também sobre as próximas atividades que serão realizadas neste Maio Amarelo. E no dia 30 a gente já quer convidar o telespectador da TV Gaspar, a própria imprensa, para estar participando da nossa formatura, que vai encerrar as atividades do Maio Amarelo aqui no município de Gaspar. Então nós vamos ter aquela nossa tradicional simulado, e após o simulado vai ocorrer toda a serenidade de formatura desses 100 alunos da Escola Norma Mônica Zabel. E aí E aí E aí E aí